Eu faço a polêmica, 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 eu faço a polêmica E... Sragar naquele panorama Como a guerreira... Se o homem que.'" Ele não trifle-digo... Ele não trifle-digo... Ele não trifle-digo... Ele que me caia no mundo, Ele vai acontecer com ele, Ele vai acontecer com ele, E amanhã... Sangue... Ele vai sakinar... Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Eu não faço por fazer o que tem pra mim Música Amor